E todos os eleitores com idade entre 18 e 70 anos devem votar, viu gente? Devem participar do processo eleitoral nas eleições deste ano. E a repórter Carol Beguelini, ela tem mais informações. Faltam poucos dias para as eleições. E em Três Lagoas já são mais de 83 mil eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral. E para evitar aglomerações durante o período de pandemia, a Justiça Eleitoral orienta que a justificativa seja feita pela internet através do aplicativo E-Título. Você pode realizar a justificativa através do app E-Título, que das 7 às 17 horas do dia da eleição funcionará como uma mesa receptora de justificativa. Basta baixar o aplicativo e seguir as orientações que estarão disponíveis no dia das eleições. E vale reforçar que no dia da eleição é obrigatório o uso de máscaras e proibido aglomerações. É o grupo RCN de comunicação na cobertura das eleições 2020.